Hello everybody, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e estamos aqui nesse vídeo maravilhoso para fazer um vídeo sobre câmeras. Muita gente tem dúvida qual câmera vai comprar, qual câmera vai iniciar o ano e por isso vamos fazer uma parte 2 do vídeo de qual câmera eu indicaria em 2023, quer dizer, 2024 barra 2025 exatamente, o primeiro vídeo, a parte 1, o card está aqui em cima, se você quiser assistir, assiste lá e por que eu estou fazendo a parte 2? Porque simplesmente no primeiro vídeo eu só indiquei câmeras da Canon e da Sony e muita gente falou, Thiago, mas e a Panasonic e a Fujifilm que são duas marcas muito boas também então por isso eu decidi criar a parte 2 desse vídeo só sobre Panasonic e Fujifilm lembrando gente, eu não sou expert nessas duas marcas, eu só peguei em uma Fujifilm que foi na Fujifilm X-H2 que é uma câmera extraordinária e a Panasonic eu só tive uma interação que é a câmera antiga do meu avô que é fita então se por acaso eu indiquei alguma câmera aqui e você conheça outra câmera melhor que essa câmera pela mesma faixa de preço, deixe nos comentários que com certeza vai ter um vídeo parte 3 sobre esse tema e meio que um compilado ali, é um mundo onde nós podemos criar vários tipos de conteúdo, fechou? mas antes de começar o vídeo, cara, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações porque dá trabalho fazer conteúdos como esse, é um trabalho, né? você gravar, você preparar roteiros, você fazer as coisas, então o mínimo que você pode fazer é dar um like nesse vídeo vamos começar que nem o primeiro vídeo, a parte 1, vamos começar como se fosse uma jornada você é o cara que saiu do emprego, você não tem dinheiro, você só tem aquilo que vai te manter durante alguns meses o que que eu faria? vamos analisar as seguintes opções, né? primeiro, você esperaria comprar uma câmera boa pra começar? você teria que arrumar outro emprego pra juntar capital ou fazer um empréstimo, não sei da onde você arrumaria dinheiro ou você começaria com aquilo que você tem, ou seja, um celular antigo, uma câmera antiga ou até mesmo qualquer coisa que você tenha, cara um iPhone 14 já dá pra começar, um iPhone 10 já dá pra começar o importante é não ter vergonha na cara e ir pro jogo, cara, não seja besta beleza? Começando com aquilo que você tem, você vai adquirindo experiência você vai conseguindo juntar os seus clientes mensais, oferecendo pacotes, estudando muito, tá? é importante que no começo você estude bastante pra você entender realmente como é o mercado audiovisual beleza? juntei ali em torno de 5 mil a 6 mil e 500 reais em 8 meses, digamos assim quase um ano trabalhando no audiovisual apenas com o meu celular e alguns equipamentos a mais que eu comprei o que que eu faço? confesso pra vocês que essas duas marcas eu tive bastante dificuldade de encontrar câmeras baratas, tá? realmente a Fujifilm e a Panasonic são duas marcas bem caras se você analisar porque enquanto na Canon você encontra uma T5i por 3 mil reais, uma SL3 por 3 mil reais Panasonic é muito difícil, ainda mais um mundo que eu não conheço mas eu fiz o dever de casa e eu escolhi câmeras chaves aqui bem interessantes pra gente começar a primeira câmera que eu começaria seria a câmera Lumix G9 que ela tá em torno de 5 mil a 6 mil e 500 reais aproximadamente, tá? essa câmera ali, você vai ver que ela pode parecer estranha mas ela entrega muita coisa e pra quem tá começando com essa câmera vai tá muito bem servido durante um bom tempo o que que essa câmera ela é? essa câmera é um pouco mais antiga, ela é de 2018, então ela vai fazer ali em torno de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos de mercado aproximadamente, né? já é uma coisa bem razoável em questão de equipamentos e tecnologia porém, ela te entrega um sensor APS-C de 20 megapixels, tá? 4K 60 10 bit, então você consegue ter um leque de cores absurdo logo de começo e ela tem uma opção, ela é uma câmera híbrida, tá? ela tem uma opção que você consegue fotos de alta resolução então, por exemplo, o sensor dela é 20 megapixels, certo? ela entrega uma imagem de 20 megapixels só que, ela tem um modo que quando você... ela tira várias fotos e junta todas essas fotos formando uma foto de 80 megapixels ultra qualidade, gigante, né? lembrando que megapixels não quer dizer nitidez, tá? não quer dizer que quanto mais megapixels mais nítido, não quanto mais megapixels maior é a imagem é uma câmera que de começo você já vai estar muito bem servido durante os 3, 4 anos ali, né? é claro que em 2, 3 anos você consegue fazer um bom capital na audiovisual vamos pegar um vídeo cinematográfico que tem no YouTube que alguma pessoa gravou lembrando que eu vou dar os créditos pra essa pessoa porque não é justo eu roubar o conteúdo dela e boa ah, e outra coisa em Full HD, essa câmera faz FPS de 180 FPS então é até mais do que 120 então você consegue uma câmera lenta bem lenta de verdade mas vamos lá, vamos pro nosso vídeo aqui cinematográfico de alguma pessoa eu separei dois porque como é a primeira câmera que a gente tá indicando eu acho que é bem interessante bom, vocês estão vendo agora a tela do meu computador, tá? a pessoa que fez esse vídeo é o Abramovic Filme eu vou deixar o link de todos os vídeos cinematográficos pra vocês aqui na descrição eu vou tirar a música por causa de direitos autorais mas vamos analisar a seguinte coisa a textura da imagem, tá? porque às vezes, pode ser que nem SL3 não tem uma textura tão interessante às vezes tem uma baita nitidez mas não tem uma textura legal vamos ver, ó, o vídeo tá em 4K vamos dar uma iniciada aqui nesse vídeo você pode perceber, cara que a textura, as cores, 10 bits, tudo é uma cor assim, animal olha isso aqui, velho quer ver? olha essa imagem olha como que a textura da imagem é uma textura gostosa claro que vai depender também da lente que você está usando, né? mas, olha como que é uma câmera barata, digamos assim e você consegue ter um resultado cinematográfico, né? vamos pegar outra parte aqui que eu tinha visto eu analisei todos esses vídeos e escolhi de mão a mão eu não peguei simplesmente o primeiro, tá? aqui, ó acho que era essa aqui, ó só que esse vídeo tem um porém, tá? quando você tem uma câmera potente você não sabe estabilizar, fazer as coisas fica que nem esse vídeo dá uma olhada tipo ele não consegue extrair o melhor dos takes olha isso, velho tipo, cara tem uma baita qualidade a imagem tem uma baita cor bacana mas não consegue extrair o melhor do take errou no enquadramento errou na estabilização sabe? então isso é uma coisa assim bem complicada mas em questão opa, saiu aqui do 4K, velho olha só que loucura nada a ver, né? ó em questão de nitidez de qualidade de dynamic range tá? que é basicamente a questão da diferença do preto absoluto pro branco é bem interessante é uma câmera que eu talvez iniciaria eu achei bem legal, cara realmente a questão de tudo é uma câmera muito boa olha, pode perceber que é tudo bem nítido e tem uma textura bem harmônica pra uma câmera de 5 a 6.500 reais 10 bit 4K 60 eu achei bem interessante mesmo tá? vocês viram que a Lumix G9 é uma baita de uma câmera é bem interessante mesmo ela é bem recente até tipo, se você analisar o que você consegue extrair com ela mas que nem eu falo não adianta você ter a melhor câmera do mundo se você não tem um bom storytelling você consegue é um vídeo um prêmio com um vídeo de celular tendo um bom storytelling um bom significado, né? a imagem bonita ela diz muita coisa mas uma história diz muito mais vamos dizer que a gente não comprou a Lumix G9 vamos dizer que nós juntamos um pouco mais aproximadamente 7.500 reais ali e qual câmera eu compraria? analisando algumas coisas eu escolhi uma câmera que perde algumas coisas em relação a G9 mas ela é uma câmera mais recente eu iria na Lumix na Fujifilm XS10 que é uma câmera de aproximadamente 2020 tá? ela é mais recente e essa câmera, cara ela é interessante porque ela conta com as mesmas tecnologias o mesmo tipo de sensor que as câmeras mais recentes da Fujifilm como por exemplo a XH2 a XH2S, né? e cara essa câmera da Fujifilm XS10 ela é de 2020 um sensor APS-C de 26 megapixels um pouco maior do que a G9 você consegue ter um 4K 30 fps 10 bit e um Full HD 240 fps tá? fora que ela conta com monitor flip ela também conta com 18 modos criativos de filmes da Fujifilm que é bem conhecida no mercado pelo seu tempo de mercado pelas suas cores que são animais né? por mais que ela perde algumas coisas da G9 eu ficaria com a Fujifilm por ser mais recente e também ser uma câmera nova né? eu esqueci de mencionar mas a Lumix G9 ela já é uma câmera mais antiga então se você encontrar no mercado ou é usada ou é uma nova de caixa bem antiga né? já a Fujifilm XS10 você compra nova por 7500 enquanto que a G9 você compra ela de 5 a 6500 usada né? eu prefiro sempre comprar câmera nova se tiver em boas condições talvez uma usada mas cara vamos ver o que que essa XS10 consegue extrair porque eu não tenho problema com 4K30 né? hoje é uma necessidade porque o tipo de trabalho que eu faço exige 4K60 mas eu fiquei muito tempo com uma 7,3 dois anos aproximadamente eu não senti muita falta de 4K60 mas vamos pro Youtube ver isso porque é vendo pra acreditar bom o autor que fez esse vídeo é o Messace Kaya tá? desculpa eu não sei o que que é isso é inglês ou japonês não sei enfim você pode perceber que ela fez F-Log que é o perfil lavado da Fujifilm esqueci de mencionar isso mas ela também faz o perfil lavado 8-bit 4K tá? e eu quero que vocês percebam a textura da Fujifilm tá? a textura da Panasonic é muito boa mas pra uma câmera de entrada que nem eu mencionei a Fujifilm e a Panasonic são câmeras bem caras são marcas bem caras se você analisar cara vamos ver aqui o trabalho olha só que tá travado ah não aí beleza ó você pode perceber que a textura é bem nítida não é uma nitidez forçada que nem eu mencionei da G9 olha só essa cena as cores da Fujifilm são animais cara por mais que é 8-bits ela consegue entregar cores muito bonitas e muito harmônicas né e olha como que é uma parece filme né lembrando que todo o color rating que você fizer vai ajudar você a ter uma qualidade melhor ainda melhor do que a qualidade original da câmera né mas olha só que animal aqui ó aqui dá pra ver bem olha essa textura olha isso cara dá pra ver os detalhes é uma coisa impressionante olha olha isso aqui cara então assim quando você for comprar uma câmera você tem que analisar essas coisas né as cores que a marca consegue entregar a textura de imagem é tudo os recursos né por mais que ela não é 4K 60 você não vai precisar do câmera lenta sempre cara o erro do videomaker é colocar câmera lenta em tudo sinceramente no começo o videomaker ele gosta de botar câmera lenta em tudo né então não pense em comprar uma câmera achando que você vai fazer câmera lenta em tudo tem outro vídeo aqui da Fujifilm XS10 que foi feito pelo IT2TEC tá lembrando que todos os links dos vídeos cinematográficos vão estar aqui na descrição esse dá pra ver bem a nitidez cara olha olha a nitidez dessa imagem e as cores né claro que tem um color grading aqui mas olha olha a nitidez parece filme entende é nitidez de cinemas a Fujifilm por mais que ela é 8 bits como eu mencionei você consegue ter umas cores absurdas deixa eu ver aqui ó aqui dá pra ver bem olha isso e não é câmera lenta não é câmera lenta entendeu olha que animal né massa pra caramba massa pra caramba sem palavras por mais que é uma câmera é uma câmera mais cara mas você consegue ter um resultado muito bom mesmo assim é foda perfeito nós olhamos duas câmeras até agora a G9 e a XS10 que são duas câmeras incríveis porém a XS10 ela tá em torno de 7500 nova e uma GH5 usada ela tá em torno de 7000 e uma nova 10000 se eu encontrasse uma usada em boas condições talvez eu pegaria a GH5 a GH5 se você não sabe é uma câmera de 2017 e foi a primeira câmera 4K60 do mercado ali é audiovisual né é uma câmera que entrega 4K60 10bit Full HD 1080 uma estabilização de sensor de 5 eixos então ela é estabilizada bonitinha é e cara bem analisando bem eu acho que a G9 é melhor porque ela é um ano mais nova e entrega um Full HD ali de 200 de 180 também mas tem mais configurações do que a GH5 mas a GH5 não deixa de ser uma baita de uma câmera né vamos ver um vídeo cinematográfico da GH5 e vamos ver o que essa câmera consegue extrair lembrando que esses vídeos cinematográficos que eu estou mostrando pra vocês são vídeos que eles passam o resultado que você consegue chegar com essas câmeras não que você vai gravar e vai entregar esse resultado mas é importante você entender as possibilidades que você consegue chegar com a câmera que você está usando fechou? vamos pro vídeo o vídeo aqui é do Ryan Harris tá lembrando mais uma vez que todos os vídeos estão na descrição e cara olha que animal a textura da GH5 cara olha que animal é parece cinema ela é um sensor APS-C de 20 megapixels tá lembrando que o sensor APS-C não consegue ter uma performance em pouca luz tão boa aqui dá pra ver bastante os grãos os ruídos de pouca luz que está forçando o sensor mas olha só aqui nesse horário do dia cara peraí aqui ó bem aqui nesse horário do dia não tem tanta luz mas olha só como que o Dynamic Range e a pouca luz não granulou cara então assim é uma câmera que por mais que não tenha tanta luz ela consegue segurar bem o sensor e olha só que animal cara deixa eu ver se tem algum take aqui bem legal pra gente mostrar aqui ó quer ver acho que é esse aqui ó neve olha que massa aqui também outro take que não granulou tanto é aqui ele tá com uma lente bem aberta mas olha olha esses takes cara é uma câmera sensacional 10 bit né cara você consegue fazer muita coisa aqui ó dá pra ver que foi um Full HD primeiro porque tá bem lento tá e segundo porque não dá pra comprar nitidez desse take aqui com esse take aqui deles pulando né olha como que a nitidez já deu uma diminuída mas mesmo assim não deixa de ser uma coisa bem interessante né então esse é um resultado bem legal que você consegue extrair com essa câmera olha só a nitidez que massa cara animal cara animal e o lugar também ajuda bastante né cara o lugar ajuda bastante isso que é o é o mais bacana então cara Harry 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 meu Deus esse vídeo aqui ficou animal 2020 tá 3 anos atrás top vamos pra próxima câmera vamos passar do patamar de 10 mil reais pra cima de 10 mil mais ou menos 15 13 que já é um patamar um pouco mais caro pra nós brasileiros né e nesse patamar eu iria em duas câmeras que ficaria um bom tempo e estaria muito bem servido primeiro a GH6 que é uma câmera de aproximadamente ali 13 14 mil não você consegue uns 12 13 mil tranquilamente tá cara essa câmera sem brincadeira ela é de 2022 ela tem um sensor APS-C de 26 megapixels 4K 120 em um Full HD de 300 FPS né tudo 10 bit tá realmente a GH6 é uma câmera ali incrível e bem recente com uma tecnologia bem moderna então o autofoco dela é boa a estabilização dela é boa as cores são boas porém cara vamos primeiro ver o vídeo cinematográfico da GH6 pra mim depois falar a câmera que eu escolheria tá que seria a câmera assim auge que eu escolheria bom a pessoa que fez esse vídeo da GH6 foi o Howe Filmes tá eu vou deixar mais uma vez o link na descrição vamos lá vamos começar aqui o vídeo vamos ver ó já começamos daquele jeito já cara olha a nitidez as cores o dynamic range do preto absoluto pro branco a nitidez tudo tá bem e as cores também tão bem legais né cara olha que massa cara realmente é uma nitidez a nitidez do vidro aqui cara o dynamic range do escuro pro branco vamos pegar mas vamos pegar um tom mais mais legal um pouco mais agitado aqui acho que vai dar pra ver bem ó nitidez do rosto tá bem legal harmonia das cores vamos pegar aqui paisagem né olha só que animal né nossa mano eu não quero ficar muito nesses vídeos porque senão vai parecer que eu tô tentando roubar o vídeo dos caras não sei mas é olha olha a harmonia das cores dessa imagem né que nem eu gosto de falar sempre que você for comprar uma câmera você tem que olhar muito bem a textura da sua câmera e essa câmera GH6 ela tem uma textura muito legal olha isso cara olha olha essa imagem também o lugar ajuda demais né esses gringos temos lugar animal animal mesmo parece que eu não sei como que os lugares desses são um deserto não tem gente entendeu é muita loucura mas tipo assim cara as cores da GH6 estão incríveis câmera lenta tudo e também o vídeo também tá bem legal por mais que não tem música você consegue extrair um ótimo olha isso aqui absurdo claro que a lente conta muito tá gente a lente ela conta bastante mas não deixa também de dar mérito pra câmera que ele tá usando né isso é bem legal mas vamos pra última câmera que é a câmera que eu com certeza iria que foi eu quase comprei essa câmera quando eu fui trocar de câmera tá eu quase comprei ela mas vamos ver a câmera que eu escolheria se fosse uma da Panasonic ou da Fujifilm qual que seria a câmera que eu iria pegar pra mim vamos ver e a última câmera e seria a câmera que eu escolheria não é porque ela é mais cara mas também porque ela é mais completa seria a Fujifilm X-H2 Thiago por que não a X-H2S porque a X-H2S ela é uma câmera mais equilibrada entre fotografia e vídeo enquanto que a X-H2 ela já tem mais configurações para vídeo cara a X-H2 ela é uma câmera de 2022 com sensor APS-C de 20 megapixels ela entrega 4K desculpa 4K não 8K 30fps cara 8K 30fps fora que é 10 bits tem tudo mais eu não vou falar todos os formatos que ela entrega porque realmente é uma câmera que entrega 6K 4K por que que eu iria pra Fujifilm e não pra Panasonic tá essas são câmeras que eu indicaria mas eu tipo assim entre a Panasonic e a Fujifilm eu iria pra Fujifilm tá com toda certeza eu acho que a Fujifilm é a marca que mais se parece com a Sony tá eu sou Sony e hoje é a segunda câmera que eu estou com a Sony e eu gosto muito das cores da Sony do jeito como que ela trabalha dos perfis dos codecs tudo mais mas com certeza cara eu iria pra Fujifilm em um momento breve talvez eu vá não sei tudo depende do meu da minha vontade na verdade né mas cara é uma câmera incrível a gente vai ver um vídeo cinematográfico dela que eu achei animal eu achei bem legal bom tomando o perfil do Lee Hone em fotografia ele fez esse vídeo ele com a Fujifilm X-H2 ele filmou em F-Lock 2 4K tá todas as câmeras que eu indiquei pra vocês deixando bem claro elas tem o perfil neutro de cada marca então a Panasonic tem o V-Log que é o perfil neutro a Fujifilm tem o F-Log que é o perfil neutro da Fujifilm enfim mas vamos ver cara eu quero que vocês atentam na textura da Fujifilm a gente viu bastante Panasonic mas olha a textura dessa imagem cara olha isso aqui e as cores também tudo não olha o vídeo em si a Storytelling não olha mais a qualidade da imagem isso que eu achei muito animal o color tudo mais olha como que as cores são harmônicas da Fujifilm parece realmente um filme isso que eu olho bastante a nitidez também do casaco e tudo mais é uma coisa assim assustadora assustadora olha isso o olho cara é incrível sabe eu não sei eu sou apaixonado pela Fuji eu sou não sou apaixonado sou um admirador da Fujifilm tá um admirador esse take aqui o olho e tudo mais claro que ele não extraiu o máximo da Fujifilm com certeza ele não extraiu mas só pelo meio termo da X-H2 ser desse jeito imagina só o máximo da H-2 é muito pouco mas gente o vídeo de hoje é isso tá se você tiver qualquer indicação de câmera que seja melhor do que essas câmeras que eu indiquei aqui podem indicar tá que nem eu falei no começo eu não sou um conhecedor nato da Panasonic da Fuji eu conheço a única câmera que eu conheço mais é a X-H2 se você tiver uma X-30 qualquer outra câmera que seja melhor que essas que eu indiquei bota aqui e fala não Thiagão eu acho que essa aqui é melhor que essa por causa dessas configurações assim assensado tudo é bem vindo cara que nem eu falo eu não sou o dono da razão eu fiz uma pesquisa faz duas semanas que eu estou pesquisando para fazer esse roteiro ver certinho como que vai ser e eu confesso que eu tive muita dificuldade porque realmente eu só encontrei câmera cara da Panasonic e da Fujifilm são realmente marcas caras enquanto que a Sony tem uma ZV10 que custa 4 mil 5 mil 3 mil as vezes você encontra a mais de entrada é 7 mil reais da Fuji ou a da Panasonic é a mais de entrada ali e você vai pagar a usada 5 mil reais entende é foda é difícil mesmo infelizmente a situação cada vez está mais difícil mas gente de coração espero que vocês tenham gostado de sua qualquer coisa que eu falei qualquer coisa que faltou deixe nos comentários que qualquer coisa sai um vídeo parte 3 fechou espero profundamente que vocês estejam realizando seus objetivos afinal de contas é isso que mais importa e nos vemos no próximo vídeo tchau